Eu já estou com o Carlos Vendrame aqui no estúdio, né, no dia de hoje. Ele vem trazer novidades também, ele vem falar de coisa boa, né? Então, quando a gente fala de comida, coisa boa, não é? E quando tem promoção, melhor ainda, porque você sabe que quando existe uma promoção, é porque nós temos que comprar a nossa pizza aí pra ajudar o porquê, é, pra uma situação bem interessante e que nós devemos sempre colaborar. Tudo bem contigo, Carlos? Tudo ótimo, Otamires, tudo bem. O Carlos Vendrame, ele é presidente do Lais Clube da cidade de Umarama, no Paraná. Então, nós vamos ter promoção de pizza? Vamos, nós organizamos por dia 19 agora, de novembro, né? Então, é uma promoção que a gente faz, pangariar fundos, né? Pra gente incentivar e renovar o nosso banco ortopédico, né? Isso é o objetivo de vocês? Esse é o objetivo principal, né? Então, a gente vê menos os custos, tal, o que sobrar, a gente compra cadeira de roda, cadeira de banho, muletas, tal, pra atender um público bastante específico que precisa disso. Que bom. Agora, quantas pizzas vai ser? Vou fazer aí. Mais 100? É, um pouco mais. Ah, um pouco mais. Nós estamos pensando em fazer 700 pizzas, né? É muita pizza. É bastante. Então, nós temos uns parceiros, né? Tem o pessoal do Encontro Nossa Senhora, que ajuda, pelo Bellini. Tem da Silvia, da Casa da Paz, também a auxilia, então ele faz uma parceria e tal, né? Então, mas é, é um trabalho bastante árduo, né? Tempo que ir cedo lá, né? Deixar tudo pronto, pra até o meio-dia, um pouco mais. Mas vocês não fazem isso tudo num dia só. Vocês preparam a massa, vocês fazem a pizza bem antecipada. É, na massa a gente já compra pronto, né? O recheio que fica pro dia. É, fica pro dia. A gente já compra lá presunto, mussarela, tomate, os outros ingredientes. E você já sabe fazer a pizza? Já, já tem que comandar lá, né? Sabe fazer a massa e sabe fazer o recheio também? Também, também. E por sinal, fica uma pizza muito boa. É isso aí, gente. Agora, o valor da pizza? Bom, em função do aumento de custos de alguns produtos lá, a gente tá vendendo ela por 40 reais. Ah, tá um preço muito bom, preço justo. Não, acho que tá justo, né? Em prol ainda do benefício que a gente vai fazer, que é do banco ortopédico. E também, a gente tem saído, porém, em alguns eventos e alguns restaurantes, também a gente vê que com 40 reais você quase não faz nenhuma alimentação. Não, não faz, não faz. Então, acho que é um preço muito interessante. Não, exatamente. E principalmente, qual é o motivo, né? Da venda das pizzas, né, gente? Então, nós temos que colaborar. Você não precisa, mas tem o teu irmão que precisa, às vezes, de uma cadeira de rodas, uma amuleta e assim por diante, né? Como que foi o ano 2022 para o Laios? Para as promoções de vocês? A pizza, eu sei que é um sucesso. Não, foi muito interessante. A pizza anterior que nós fizemos foi do Mamma Mia, que é o macarrão, né? A massa nós preparamos lá mesmo e tal. Então, foi um sucesso, até mais do que a gente esperava, né? Então, se vendeu todos os convites e muita gente queria comprar ainda e nós não tínhamos mais espaço, né? Então, tivemos que parar de vender, né? Mas foi, assim, uma noite maravilhosa. Realmente, o público aceitou muito bem. Tivemos a felicidade também de fornecer um prato excelente, de um sabor muito gostoso, né? Tinha cerveja, tinha um vinho também para acompanhar. Então, foi fantástico. Por sinal, Tamir, essas promoções do Laios, assim, elas são muito boas. Sempre bem-vindas. Isso, a gente se dedica ao máximo, né? Então, o público entende, né? Para onde vai ser refletido, em prol do Banco Ortopédico. Então, todo mundo comparece e faz. E a gente também, às vezes, por mais cansado que você esteja, mas o trabalho do voluntariado, ele tem que ser constante, né? Isso nos chama e nós temos que ir lá e fazer. Verdade. Mas eu sempre falo que as promoções de todas as entidades que são feitas na cidade e o pessoal abraça a causa, né? É verdade. Estão sempre juntos. Sim, sempre juntos. Isso é importante. Isso que nos dá força, né? De saber que vai fazer essa pizza aqui. A próxima, nós vamos fazer o ano que vem. Já estamos pensando se vai ser uma costela, se vai ser o jantar alemão, que eu acho que provavelmente seja o jantar alemão, né? Vamos torcer que seja, porque é uma delícia. Não, é fantástico. É muito bom. Muito bom mesmo. Daí, vamos imaginar que vai sair o jantar alemão. Eu já vou começar a perguntar coisas que a gente não tem nem certeza. Mas se isso acontecer, será que mês daí? Olha, geralmente o jantar alemão, as comemorações do alemão, os pessoal falam em Oktoberfest, seria no mês de outubro. Mas como já passou outubro, fazer o quê? Nós vamos ter que fazer mais para frente. Talvez em fevereiro, fevereiro ou março do ano que vem a gente faça. Nossa, quanto eu sei que isso aconteça, está perto já. Não passa tudo tão rápido, né? Não, vamos fazer isso. Quando eu vejo, já está aí, nós temos que... Mas é verdade mesmo, né, seu Carlos? Tem algo mais assim para ano que vem? Alguma promoção para a gente já ficar sabendo? Tem, quando o tempo começar a esfriar um pouco mais, a gente vai pensar em uma feijoada muito deliciosa, né? Ai, feijoada. Aí talvez se irá para maio, junho, né? Depende do frio? Depende do frio, né? Que é mais convidativo. Isso é verdade, verdade. Daí tem a feijoada, vamos imaginar um jantar alemão, a feijoada. E será que o café das domadoras... Oh, olha só, nossa, esse é um evento tradicional. Esse nós vamos ter que fazer, né? O chá das domadoras. O chá das domadoras. É, esse a gente faz num sábado à tarde, assim, nossa, é... Você lembra o mês que se faz ou não? A gente fazia isso sempre no mês de agosto, setembro, tal, mas esse ano em função de agenda, né? Tantas situações... É, que você acaba postergando, né? Mas nós vamos ter que fazer. Ele está no nosso calendário. Esse está. E é um evento muito agradável. Onde as mulheres se divertem e os homens trabalham? É verdade. Geralmente é isso. As mulheres ali no bem-bão e os homens, né? Ali na cozinha, tal, fazendo o chá. Mas faz parte, né? Mas por isso que fica tão gostoso. E eles se viram muitíssimo bem na cozinha. Eles sabem cozinhar, sabem fazer o chá. Eles estão bem, bem envolvidos mesmo, bem integrados ali na cozinha. Tanto com os doces e os salgados também. Vocês acham que eles não fazem nada? Fazem. Tanto o Lyos como o Rota, eles são clubes maravilhosos e que se trabalham muito bem, muito em prol sempre dos seus semelhantes. É isso aí. Na verdade, Sr. Carlos... O lema do Lyos é nós servimos. É isso que eu ia te perguntar. Nós servimos. Nós servimos. Então, temos que fazer. Melhor ser servido que ser servido. Opa, com certeza. Como sempre, né? É. É verdade. Vamos falar um pouquinho do ano. O ano foi tranquilo para vocês. Vocês começaram já o ano tendo as reuniões ou não, Sr. Carlos? Sim, a gente começou, eu tomei posse no dia 2 de julho. Sim. Já era tudo presencial. Sim, claro, tudo presencial, né? Então, a gente faz consigo... Nós fazemos as reuniões semanais e nós estamos fazendo as reuniões quinzenais, né? Então, acho que vai continuar sendo quinzenal ainda. A gente toma todo o cuidado, né? Na preparação dos alimentos, todos os cuidados sanitários, tal. A gente observa muito isso, né? A gente, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque essa semana você ouviu falar de novo da Covid e tal, de uma nova variante e tal. Verdade. Então, a gente não pode desprezar isso, sabe? Então, nós temos que manter os cuidados. Ficar atentos. Né? Porque a gente nunca sabe com que intensidade ela vem. Né? Não é verdade, Sr. Carlos? Não é verdade. Sr. Carlos, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado. Vamos reforçar a nossa pizza. Oh, claro. Gente, a pizza é a pizza do Laios, viu? Não esqueçam disso. É uma massa muito gostosa, é um recheio delicioso e feito por eles. Tudo bem, as mulheres vão também para a cozinha, sim. Mas, principalmente, cabeça aí é os homens. É verdade. Então, a gente procura sempre comprar uma massa de excelente qualidade. Né? Os recheios também, os componentes são muito bons, né? A gente preza pela qualidade, que sabe que a gente sempre faz isso e o cliente sempre vai comprar. Então, nós temos que prezar pela qualidade. Então, faça um convite, se você não comprou ainda o seu ingresso, por favor, né? Procure o pessoal do Laios, tem o Mauro, tem o Carlos, tem o Gerson, o Borkley, tem o Priori, as esposas de cada um. Então, é fácil de se comprar, né? Então, sempre o lucro é revertido para o banco ortopédico e isso sempre nos envolve bastante, porque a gente sabe que tem bastante necessidade também. Né? Talvez a gente não dê muita atenção, tá? Mas só a gente recebendo as solicitações lá, a gente vê que tem muita gente com necessidade. De repente, ele não pode comprar uma cadeira, não pode comprar uma muleta, tal, e o Laios vai lá e cede. Às vezes a gente acha que ele vai devolver, mas ele fica por muito tempo lá e tal. Então, né? Que ele faça bom uso, tal, que ele recupere a saúde. E é isso que nós prezamos e queremos fazer. Muito bonito o trabalho de vocês. Que Jesus abençoe grandemente. Obrigado.